Deus a autoridade porque Ele já te deu Você não vai orar pedindo para que Deus libere sobre você a autoridade Ele já te deu Eis que vos dão poder e autoridade para pisar se preciso for Ele já deu, é uma palavra deliberada para todos os dias Ah, quando eu acordo eu tenho autoridade Mas quando eu vou dormir a autoridade continua repousando sobre mim Quando eu fui e eu disse capeta vou dizer em alta voz para você ouvir Você perdeu a noção Quem mora aqui na frente ainda é uma serva de Deus lavada e remida pelo sangue do cordeiro Só que é pela Bíblia porque tu conhece capeta e é por ela que eu vou te destruir hoje A Bíblia diz no livro de Josué Todo lugar em que pisares a planta do pé E eu fui pisando naquela obra de macumbaria dizendo Velo tem o dado Eu disse agora é terra minha capeta Pega teu bagagem Solta o casamento Quebre a obra de macumbaria E disse o nome de Jesus é maior É o nome dele, é o nome dele O nome dele é suficiente O nome dele quebra o arco Corta a lancha E quebra o escão de fogo O nome dele é maior Certo! Certo!